A CPI de Brumadinho hoje colheu depoimentos de engenheiros da Tuvsud, a empresa alemã que foi contratada pela Vale para oferecer pareceres a respeito da situação da barragem de Brumadinho que rompeu. Dicas de passagem, a Tuvsud já está sendo investigada por uma auditoria externa contratada por ela mesma. E outra informação importante é que a Tuvsud não tinha uma história precedente de experiência nesse tipo de serviço. Foi contratada pela Vale do Rio Doce, pela empresa Vale, depois que uma outra empresa que tinha experiência se recusou a fazer a avaliação daquela barragem. A gente está com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é o relator dessa investigação e vai nos falar sobre o não depoimento. Porque no fim das contas eles preferiram se fazer valer de um habeas corpus e praticamente não falaram nada, né deputado? Na verdade, dois habeas corpus. É um para os dois que vieram, que são os técnicos e engenheiros da Tuvsud e eles usaram o habeas corpus da ministra Rosa Weber. E um nem veio que usou um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Então, resolveram ficar em silêncio. Mas, veja bem, no início eu perguntei a eles se o relatório, se o depoimento que eles deram na Polícia Civil de Minas Gerais era válido, se era considerado verdadeiro. O senhor até leu o depoimento aqui, foi bastante constrangedor para eles, né? Dava para ver. Exatamente. O que eu fiz? Como eles disseram que era verdadeiro, eu fiz questão de ler, para que todos que tiveram acesso, deputados e também os nossos telespectadores, pudessem saber do que aconteceu. E o depoimento deles foi muito esclarecedor de ambos. O que nós podemos resumir aqui, rapidamente? Olha, a Vale e a Tuvsud, elas agiram em coluio, com certeza, para que essa tragédia criminosa ocorresse. Agiram em coluio as duas. A Tuvsud deu um atestado, sabendo que a barragem não estava com estabilidade, coisa nenhuma, e a Vale prometeu a Tuvsud que iria fazer com que algumas medidas fossem tomadas e algumas precauções fossem também tomadas, que foram recomendadas pela Tuvsud. Então, em coluio, conseguiram esse laudo de estabilidade de uma barragem que já apresentava problema desde 2017 e que, em junho de 2018, já se sabia do risco iminente de rompimento. Mesmo assim, ganharam estabilidade e a Vale continuou funcionando. E aí, se rompeu com o laudo de setembro e ela se rompeu em janeiro. Olha aí a irresponsabilidade das duas. A Tuvsud disse à Vale o seguinte, olha, nós vamos te dar o laudo de estabilidade, mas nós confiamos que vocês vão olhar esse problema dos gatilhos. Ou seja, não pode ter máquina pesada funcionando, tem estabilidade, mas não pode ter máquina funcionando pesada. Não pode ter dinamites de explosão. Imagina, uma mina pode funcionar sem explosão de dinamite ou sem máquina pesada funcionando? Claro que não. Como a Vale continuou com isso, passou-se um tempo, provavelmente isso foi o fator de gatilho, ou os fatores de gatilho que foram acumulando por rompimento em janeiro. Então, veja bem, a irresponsabilidade e o coluio das duas foi comum. Ora, o que eu tenho de novo a dizer é que o coluio continua das duas para evitar apuração. Então, eles usam o mesmo modus operandi. A Vale e a Tuvsud mantêm esses servidores delas empregados, continuam empregados, continuam recebendo e pagam os advogados. Então, os advogados são pagos por eles. Assim, eles vão combinando também os tipos de depoimento. Mas, olha, a gente está percebendo isso tudo. Então, estas empresas, com certeza, serão responsabilizadas pelos crimes que ocorreram, por omissão e pelos crimes que estão cometendo de não permitir que chegue até as autoridades a apuração devida. Então, nós vamos fazer com que isso conste no relatório. Agora, nós estamos na etapa de ver quem são os responsáveis. Mas a população pode ficar tranquila. Depender de nós, nós vamos conseguir junto com a força-tarefa. E não vai ter pizza, não. E vamos alterar também essa legislação de mineração no Brasil.